Hoje é comemorado o aniversário da Polícia Militar de Minas Gerais, a gloriosa Polícia Militar. 243 anos de história, na verdade o aniversário é dia 9, mas está sendo comemorado hoje e teve cerimônia para comemorar. Vamos ver. A solenidade em comemoração aos 243 anos da Polícia Militar de Minas Gerais começou com a execução do hino nacional. Dezenas de policiais militares e autoridades participaram da solenidade. É uma data expressiva, muito importante para nós policiais militares. A Polícia Militar é uma instituição bisecular. A sua história, ela se confunde com a história do nosso estado, de Minas Gerais. Grandes heróis que foram grandes personalidades da história do nosso estado, passaram, foram integrantes da nossa instituição. A Começado, o Alfero Tiradentes. Vários policiais foram homenageados com a medalha Alfero Tiradentes pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Além dos 243 anos da PM, a solenidade foi marcada pela comemoração dos 41 anos da sétima região da Polícia Militar. É uma das regiões que mais tem reduzido no estado. Todo o estado de Minas Gerais está reduzindo a criminalidade esse ano. Mas a gente está com redução expressiva de 36%. Nós temos uma grande extensão territorial, são 50 municípios. Temos problemas em vários locais, mas temos um fator muito positivo, que é os nossos profissionais. Nós somos 1.700 policiais aqui na região, que no dia a dia se dedicam, contribuem de sobremaneira para um melhor trabalho da Polícia Militar. A gente tem profissionais extremamente comprometidos e que sacrificam realmente a sua vida em prol da nossa comunidade. É o que nós falamos todos os dias aqui. Os crimes acontecem, mas a polícia tem dado uma resposta. Infelizmente, a justiça não coopera com o trabalho deles. Caso contrário, nós teríamos uma situação melhor. Mas, parabéns à Polícia Militar de Minas Gerais. Mas, parabéns à Polícia Militar de Minas Gerais.